O boletim foi divulgado durante a terça-feira, 21 de maio. O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, relatório técnico produzido pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicou que o Paraná teve uma das maiores reduções do país no desmatamento do bioma. O desmatamento diminuiu 78% entre 2022 e 2023. A diferença entre os anos equivale a aproximadamente 2.250 campos de futebol. A melhora do serviço de fiscalização é um dos pilares da redução do desflorestamento no Paraná. Não tem dúvida nenhuma. A nossa fiscalização hoje é equipe técnica, hoje com helicóptero, com as imagens de satélite que a gente está fazendo, inclusive fiscalização remota, que já foi feita a primeira campanha em abril. está inibindo com que haja um desmatamento clandestino. Isso mostra toda a eficiência da nossa equipe e o acompanhamento que nós estamos tendo para que a gente consiga, lá na frente, chegar em desmatamento zero. De acordo com os dados do IAT, o valor aplicado em multas por danos à flora foi de mais de 182 milhões em 2023. O número de autos de infração ambiental também subiu. Foram 7.078 no período. Desde 2019, as multas deferidas totalizaram 500 milhões. O valor arrecadado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A reserva financeira tem como finalidade financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente, conforme a lei estadual. O principal canal do Batalhão Ambiental é o Disque Denúncia 181. Isso possibilita que seja feita uma análise e verificação em loco de todas as informações recebidas do cidadão. No IAT, a denúncia deve ser registrada junto ao serviço de ouvidoria disponível no Fale Conosco ou nos escritórios regionais.